Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Matias Pinto. Na nossa reportagem você conhece a nova mostra do artista Antônio Augusto Bueno. Também conversamos sobre a peça O Feio, que volta em cartaz na sala Álvaro Moreira. Bom, e foi anunciado nesta manhã o Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. O escritor, poeta e compositor Dilan Camargo foi escolhido a partir de uma votação entre associados e diretores da Câmara do Livro, ex-patronos e representantes da comunidade cultural. Dilan Camargo nasceu em Itaqui e publicou seu primeiro livro em 76. Em 2014, lançou três livros de poesia infantil. Um Caramelo Amarelo Camarada, álbum da Felicidade 2 e Rimas Pra Cima. E daqui a pouco no canal aberto aqui na TVE tem mais informações sobre o Patrono da Feira do Livro deste ano. Seguimos com o espetáculo inédito de arte chinesa que será apresentado neste sábado em Porto Alegre. Eu recebo o Atos Munhoz, que é gerente de planejamento do Instituto Confúcio da URGS. Seja bem-vindo, tudo bem Atos? Obrigado Domício, bom dia. Bom, o Instituto Confúcio funciona lá na URGS e é um espaço para a cultura chinesa estar sendo mostrada, representada aqui no Rio Grande do Sul, isso? Exatamente. O Instituto Confúcio, ele é um instituto com o objetivo de promover a língua e a cultura chinesa, mas também um espaço para um diálogo intercultural, para os brasileiros conhecerem mais a China e para os chineses também terem um conhecimento maior da nossa cultura brasileira. Bom, nesse momento, esse diálogo, ele é direto porque nós temos artistas chineses trazendo muito da cultura chinesa para o Brasil. Eu queria falar sobre esse espetáculo. Exatamente. Esse espetáculo que ocorrerá no sábado, no Teatro de C.E., às 20 horas, ele é feito pela trupe artística da Universidade de Anhui, na China. A província de Anhui é uma das províncias com o maior legado, maior herança cultural dentro da China. Inclusive, foi lá que se originou a Ópera de Pequim, ou pelo menos as influências principais da Ópera de Pequim. E esse espetáculo é muito variado. Ele congrega o que há de mais tradicional na cultura chinesa com a cultura local da província de Anhui. São 13 números que eles têm desde dança, artes marciais, caligrafia feita ao vivo, combinado com o Kung Fu, canto tradicional chinês, instrumentos musicais chineses. Então, eu imagino que os espectadores vão ter uma experiência riquíssima com o Kung Fu Cultural. Quando a gente fala do mais tradicional, na China a gente está falando de expressões artísticas milenares, né? Milenares, exatamente. A cultura chinesa é muito rica, tem quase cinco milênios dessa composição da cultura chinesa. E essa arte que os espectadores vão ver, até nossos telespectadores estão tendo uma pequena amostra agora, enfim, foi um grande período histórico de formação e de aperfeiçoamento dessa arte. Bom, quantos artistas estão presentes nesse espetáculo? É um total de 20 artistas e ao longo do espetáculo eles se revezam nos diferentes números. Então, eventualmente, você vê, dois artistas eventualmente vão tocar instrumentos musicais, mas eles vão se revezando ao longo de todo o período do espetáculo. Bom, como tu bem disseste, são várias características da cultura chinesa apresentada, mas eu acho que uma das que perpassam, uma das que estão bem representadas, é a questão musical também, né? Bastante. A questão musical, tanto do ponto de vista do canto, dos instrumentos musicais, e também a questão da própria dança, né? O próprio Kung Fu, ele não é simplesmente praticado por si só, ele também entra como... é também uma espécie de dança nesse sentido. Bom, e também é uma oportunidade das pessoas, até para adquirir os ingressos, conhecer um pouco do Instituto Confúcio, indo até o Campus do Vale, porque os ingressos têm que ser adquiridos lá, né? Exatamente. Bom, até deixar claro que o Instituto Confúcio, ele não tem fins lucrativos, né? Então, os ingressos, eles estão sendo vendidos por um valor simbólico, que é de dois reais, e eles são adquiridos lá no Instituto Confúcio, na URGS, que fica no Campus do Vale, na Avenida Bento Gonçalves, 9500. E, bom, gostaria de dizer também que as pessoas devem se apressar para conseguir os ingressos, porque eles já estão tendo uma saída muito boa. Excelente, obrigado, Otos, pela tua presença. Lembrando, o espetáculo acontece nesse sábado, às 20 horas, no Teatro do CEE. Bom, agora um pouco de artes visuais. A nova amostra de Antônio Augusto Bueno está em cartaz na Galeria Mamute, e transita entre gravura, instalação e vídeo. Eu acho que o cotidiano influencia muito o meu trabalho. Eu caminho muito pela cidade, vou observando a natureza e a paisagem urbana, então eu noto que são coisas que acabam aparecendo muito no trabalho. tanto a ideia de como as plantas vão crescendo, as trepadeiras, os galhos, procurando a luminosidade, assim como na paisagem urbana me chama muita atenção as paredes descascadas, os muros de casas antigas. Então eu vejo que isso aparece muito no trabalho. É uma exposição que me chama a atenção pela unidade que acontece através de diferentes linguagens que uma vai influenciando na outra. Por exemplo, a gravura e a metal que influencia a pintura, pintura, desenho, desenho, instalação, instalação, vídeo, vídeo e pintura de novo. São as pinturas e gravuras que eu fiz esse ano, os gravetos que eu fui coletando também durante esse ano, né? E o vídeo que iniciou ano passado e foi finalizado esse ano. Então é bem recente, né? Todos os trabalhos que estão aqui foram pensados para essa montagem. Eu nunca mostrei muito gravuras, né? Sempre fiz, né? Sempre gostei muito da gravura, tanto metal como litro, estilo gravura, né? Mas nunca mostrei elas, né? Então agora está sendo uma... Acho que é uma primeira vez que eu mostro uma boa quantidade de gravuras, né? Eu vejo muito na pintura e na gravura em metal, né? Eu procurei usar sobre a tela elementos que eu uso muito na gravura, né? Então tem betume, tem ponta seca, né? Eu não usei quase o pincel, né? E sim ponta seca, que é um instrumento que eu utilizo para gravar a chapa da gravura, né? A comédia o feio do dramaturgo alemão Marius von Mayenburg volta em temporada, numa curta temporada, na sala Álvaro Moreira até domingo. E eu converso agora com os atores Paulo Farias e Danuta Zagueto. Tudo bem? Muito legal receber vocês aqui no Estação Cultura. E vocês voltam para essa curta temporada em Porto Alegre depois de, olha só, ganhar o Prêmio Assorianos de Melhor Espetáculo do Júri Oficial, Prêmio Assorianos de Melhor Espetáculo do Júri Popular, Prêmio Assorianos de Melhor Ator com adjuante para Paulo Roberto Farias, e também fizeram uma temporada de circulação por várias cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Como é que esse espetáculo caminha a partir de um diálogo direto de comunicação temática com a plateia? Vocês acreditam? Eu acho que sim. É legal salientar também que o espetáculo surgiu dentro da universidade, e depois a gente trouxe ele para o circuito profissional. Dentro da URGS. Isso, dentro da URGS, dentro do DAD, do curso de teatro. E a gente trouxe ele com o apoio do Instituto Goethe, no primeiro momento, que foi super importante também. E aí depois ele vem com esse histórico todo que tu acabou de falar, que é super bacana. Foi muito surpreendente a trajetória do espetáculo, porque realmente era um espetáculo de uma disciplina do DAD, da faculdade de teatro. E foi crescendo e a gente foi confiando no trabalho, de seguir ele para frente, levar ele adiante. E aí tem toda essa trajetória que é realmente surpreendente para nós também. Mas boa como grupo, também se cria todo esse trabalho de grupo que foi bem bom para nós. E a temática do espetáculo é uma delícia também, porque ele é super instigante. E ele fala de algo tão contemporâneo nosso. O texto do Marius é de 2007 e ele é super atual. E eu acho que o espectador um pouco se coloca no lugar desse personagem, que se descobre de repente não encaixado dentro da sociedade, por ser feio, mas que poderia ser por ser negro, por ser mulher, por ser pobre. Acho que o espectador se coloca um pouco nesse lugar, desse ser que não se encaixa ali e que é um pouco manipulado, influenciado pelo meio em que ele vive. E acho que isso é muito rico para o público. E a partir daí o próprio Dabatru e vocês na encenação propõem uma série de jogos de espelhos e uma questão que tramita, muito importante dentro do enredo, que é a questão da identidade. O personagem, na verdade, falando um pouquinho do espetáculo, ele desenvolve um produto na empresa dele e ele não tem a possibilidade de vender o produto. E aí ele não sabe por quê, mas ele descobre, enfim, pelos amigos, pela esposa e por todo mundo, que ele é feio. E aí de que forma esse choque na vida dele faz com que ele tome uma decisão de fazer uma cirurgia plástica para ficar bonito ou ficar, pelo menos, social, para conseguir vender o produto. E depois da cirurgia plástica, acontece uma reviravolta na vida do personagem porque todas as relações dele mudam, mudam muito. Porque as pessoas enxergam ele de outra forma, a partir do rosto, enfim, da aparência. E como a aparência muda completamente a vida do personagem e as suas relações. E aí entra essa questão da identidade que tu levantou, que a partir desse momento que ele faz essa cirurgia plástica, em que ele fica deslumbrante, fica lindo, tem um percalço lá na história em que o médico que fez a cirurgia plástica acaba multiplicando o rosto dele. Então várias pessoas acabam tendo o mesmo rosto, que é belíssimo. E esse rosto é comercializado como um produto. E aí entra toda uma crítica sarcástica, irônica, debochada até, do autor e da montagem, que é o rosto de um ser humano é comercializado. Então aquele ser humano não é mais apenas um ser humano, ele é um produto. Ele vira um produto, né? E ele acaba perdendo a sua identidade. Então tem todo esse questionamento de quem somos nós dentro dessa sociedade consumista que torna as pessoas um produto. A direção do espetáculo é da Mirá Lanini. Ela está agora na Alemanha, em uma temporada de estudos, né? Também a partir um pouco desta montagem, né? É. O Feio foi o primeiro trabalho profissional da Mirá na direção. Ela estreou agora esse ano com um segundo trabalho, uma meloche língua mãe. Também com parceria do Goethe. Foi super reconhecido. A Mirna acabou de ganhar o prêmio também Braskem, de medalha atriz. E a Mirá teve esse convite, então, para estudar a direção durante um ano lá na Alemanha. Foi agora, faz duas semanas. É, ela faz duas semanas estar lá. Mas está bem feliz, né? Está aprendendo coisas. Agora mesmo ela mandou uma mensagem, porque a gente estreia hoje, né? Já mandou mensagem dizendo Ai, merda! Não sei o quê, boa sorte. Mas ela é uma figura muito importante para a gente, assim, né? Ela está distante. A gente queria ter feito uma temporada com ela aqui, de despedida, mas, enfim, não deu tempo, porque ela tinha que ir. Mas é bem bom a trajetória dela também, indo para lá. É bem importante para nós também, como grupo, né? Legal. Para trazer coisas. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E o FEI faz temporada até domingo, 8 horas da noite, lá na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, Avenida Érico Veríssimo, número 307. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem o comentário de cinema da Jaqueline Chala e música ao vivo, aqui no estúdio, com Matias Pinto e Grupo. É um instante só. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Tudo bem? E a música ao vivo de hoje é com Matias Pinto, Camila Kramer e Tayan Martins. E vamos falar especialmente hoje, Matias, sobre um projeto super bacana que acontece no Santander Cultural, que é a Oficina de Choro e Samba. Esse projeto já está aí na roda há quanto tempo? Isso aí, Newton. A gente está no 11º ano de atividades da oficina. Lembrando que a oficina surgiu lá atrás, criada pelo professor Luiz Machado e pelo Carlos Branco. Uma oficina que é voltada ao ensino da linguagem, da música do choro. E que nesses 11 anos acabou por formar uma geração de músicos aqui de Porto Alegre que hoje trabalham com essa linguagem de música, que é a linguagem da música brasileira, que tantos outros artistas se aproveitaram para criar o seu universo. A gente trabalha todos os sábados, reúne uma turma grande de instrumentistas, diamantes... Hoje são mais ou menos quantos músicos que vocês acreditam na oficina? Em torno de 50 músicos estão se reunindo na oficina, semanalmente. Tem semanas que vai mais gente, semanas que vai um pouco menos gente, mas é um grupo bem grande de músicos, de todos os instrumentos. E não só músicos profissionais, músicos amadores também. E amantes desse gênero musical, desse complexo que é o choro. Alguns nomes que surgiram ali a partir desse trabalho na oficina, Matias? Nós temos o Luiz Barcelos, que é um grande bandolinista, arranjador, enfim, um grande músico. O Pedro Franco. Você mesmo participou da oficina também? Eu participei sete anos como aluno. Praticamente comecei a tocar música mesmo, choro, porque eu não vim de uma família que já tivesse choro, já tivesse essa música na cultura da família. Então eu acabei por buscar essa vertente ali dentro dessa oficina. Comecei a estudar com o professor. E hoje está coordenando, né? E hoje estou coordenando, tenho a sorte de estar coordenando. Que bacana. Também estão presentes aqui a Camila e a Thayé. Elas fazem parte do Choro das Meninas, né? É um grupo que está aí também. Exatamente, um grupo também formado a partir das oficinas, né? Todas participam das oficinas, tocam em vários grupos lá, porque a gente vai misturando as turmas e fazendo diversos grupos lá dentro. E um grupo que acaba também surgindo pela dessa oficina, o Choro das Meninas, que é um grupo que está despontando nessa área do choro aqui no Rio Grande do Sul. E tem show do choro agora quando? É dia 15, né? 15 de outubro no Café Fonfom. Quem quiser conhecer um pouco dos resultados, né? Do que a oficina acaba proporcionando, pode assistir as meninas que estão tocando demais. E a oficina de choro e samba acontece sempre aos sábados, a partir das 13 horas, uma hora da tarde, lá na sala multiuso do Santander Cultural. E o pessoal está todo convidado para curtir, né? Para ir lá trocar informações. A oficina é totalmente aberta para quem quer participar e para quem quer apenas assistir. Ela é gratuita, né? E a porta está sempre aberta para quem quiser assistir. Lembrando também que a gente vai estar... A gente está ensaiando até o final do ano agora, para o dia 29 de novembro, fazer a apresentação de fim de ano do Bandão da Oficina, que é o grupo que reúne todos os músicos tocando junto com arranjos feitos especialmente para essa apresentação de fim de ano agora. Legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Acho que agradecemos. Lembrando que o programa de hoje fica por aqui. Tem uma reprise logo mais à noite do Estação Cultura. E também você pode acompanhar as informações do programa, o que está acontecendo na cena cultural através da nossa página no Facebook. Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.